28 de novembro de 2016, Palmeiras, Zenea campeão brasileiro. Com regularidade, eficiência e grupo unido com a torcida, o Verdão conquista o Brasileirão nos pontos corridos pela primeira vez. Palmeirenses são tomados pela euforia e festa invade a madrugada em São Paulo. Com fim de contratos, Palmeiras não sabe se terá Matos e Cuca em 2017. Na briga pelo vice, Flamengo bate o Santos e ultrapassa o Peixe na classificação. E ainda, Internacional vence e respira na luta contra o rebaixamento. Corinthians empata em casa, mas permanece na briga pela Libertadores. E Vasco vence e volta a Série A. Eu sou o Verdão, eu sou o Verdão, eu sou o Verdão e o Verdão é campeão. Avante meu palestra, traz alegria pro meu coração. Eu sou o Verdão, eu sou o Verdão, eu sou o Verdão e o Verdão é campeão. Avante meu palestra, traz alegria pro meu coração. Dá-lhe, 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 porco, tanto sujo ao viver de imponente. Eu sou o Verdão, dá-lhe, dá-lhe, porco, dá-lhe, dá-lhe, porco, dá-lhe, 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 dá-lhe. E dá-lhe, porco, dá-lhe, 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 dá- Você, telespectador, e boa noite pra você, palmeirense, parabéns, vocês são ENEA campeões brasileiros, que maravilha! Ontem, num Allianz Parque lotado com recorde de público, o Verdão viveu um dia de festa que começou antes do jogo e durou por muitas horas depois do apito final, que o diga a gente aqui na Gazeta, né? Porque a festa foi aqui, aqui na nossa porta. Pra completar essa festança, o Palmeiras foi campeão com vitória em casa, com direito até a gol de herói improvável. O resultado que coroou uma campanha quase impecável, com melhor campanha nos dois turnos e números que comprovam o merecimento do Verdão. Veja como foi o jogo que deu título ao Palmeiras na reportagem de Felipe Esboril. Uma chegada triunfal ao Allianz Parque. Uma festa que vai ficar guardada na memória para sempre dos jogadores. Eu acho que há muito tempo a torcida do Palmeiras vem fazendo essa festa, né? Acho que há duas ou três rodadas atrás também estão fazendo. Porque está naquela expectativa, está naquela ansiedade de conquistar um título tão importante. Um torcedor que estava carente de um título importante. Mais de 40 mil espectadores quebraram o recorde de público do Allianz Parque. Foram 22 anos de espera, até poder gritar... Logo no começo da partida, alguns torcedores tentaram invadir o Allianz Parque porque não haviam conseguido passar da barreira policial que foi feita aqui na rua Palestra Itália. Confusão entre torcida e polícia militar causou muitos danos na rua e pessoas ficaram feridas. Quem estava nas arquibancadas se surpreendeu com a presença do goleiro Fernando Praz no banco de reservas. Ele ficou de fora da Olimpíada por causa de uma fratura no cotovelo. Não atuava desde julho. Recebeu uma justa homenagem do técnico Cuca ao final do jogo. Um cara que merece, um cara profissional, companheiro e que tem respeito por todo mundo, independente do que ele já representa para o Palmeiras. Então ele também é merecedor desse momento tão especial na vida dele. Uma tradição que permanece desde 1976. O Palmeiras entrou em campo com meias brancas para dar sorte. E não é que deu certo? Jogada ensaiada, meio sem querer, Fabiano meteu o pé na bola que encobriu o goleiro Danilo. 1 a 0, Verdão. Fazer um gol assim, eu acho que é difícil você imaginar, né? Então, ainda mais pela grandeza do clube, pelas glórias do clube. Então, é um marco para a história, para a minha vida também. E agora é como melhor com todo mundo, com a minha família também. Acho que todo mundo é merecedor desse momento. Gabriel Jesus, na última partida dele, com a camisa do Verdão no Allianz Parque, tentou, mas não conseguiu deixar o dele. No segundo tempo, foi um festival de gols perdidos pelo Palmeiras. O torcedor não conteve as lágrimas. Orgulhoso, agradeceu aos jogadores com gritos emocionantes. Até o professor Cuca foi reverenciado. Orgulhoso, agradeceu aos jogadores com gritos emocionantes. Passamos um momento difícil no Paulista, e depois o Cuca disse que a gente ia ser campeão. A gente abraçou, hoje a gente está podendo comemorar esse título tão esperado, todo palmeirense, então a equipe toda está de parabéns aí e agora é comemorar, porque foi sofrido. Em 2006 eu tive a oportunidade de ganhar no banco de reservas, em 2008 já pude jogar, em 2012 também, e agora em 2016 também jogando, então é um momento de muita honra para a minha vida e principalmente para o Palmeiras. Foi um ano de superação, de amadurecimento e se não fosse um grupo tão bom e humilde nós não teríamos conseguido, então está de parabéns por saber dar a volta por cima num ano que vai terminar tão maravilhoso. Grande noite para você que acompanha o Gás Esportiva, deu a lógica, o Palmeiras foi o time mais regular da temporada, se não apresentou um futebol bonito, de encher os olhos, pelo menos foi o mais eficiente. Foi o mais eficiente, o mais preciso que todos os demais. O Palmeiras não vacilou, cumpriu com o que se esperava dentro de casa, conseguiu vitórias importantes, nos últimos 20 jogos perdeu apenas uma partida, o que mostra a regularidade desse time do Palmeiras. E a festa foi merecida, foi justa, o time venceu, poderia até ter perdido o jogo, porque o Santos também não fez a parte dele lá no Rio de Janeiro, mas venceu. Um campeão tem que vencer sempre, pelo menos a festa fica mais bonita, fica mais digna. Então, está em boas mãos a taça de campeão em 2016, Godoy. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque a Gazeta está de olho em você. Boa noite para o Manolo, o rei da empada lá de Santana. Boa noite para o Beto Taxista. Boa noite para o Sidney Fraioli. Boa noite para o Zé Carlos, o Nelson Rubens, parceiro do Sidney Fraioli, aniversariante de hoje, não é? Boa noite para você, palmeirense que está feliz da vida, porque um campeonato de pontos corridos, você não ganha o campeonato em um jogo, mas você finaliza o campeonato, finaliza a conquista em um jogo. E a finalização aconteceu contra a Chapecoense, Palmeiras foi superior, mereceu a vitória e deixou o seu torcedor, o torcedor que compareceu ao estádio, recorde de público, feliz da vida, a festa foi muito bonita, estendeu-se aqui pela Avenida Paulista e quem pôde participar, quem compareceu, pode sentir de perto a satisfação, extravasar a alegria de voltar a gritar campeão brasileiro. Campeão brasileiro é uma coisa, campeão nacional é outra, o Palmeiras é campeão brasileiro, merecidamente, e que esse trabalho muito bem feito administrativamente, em todos os segmentos, com atenção em todos os detalhes, tenha prosseguimento. Será difícil, será difícil porque a administração vai sofrer uma solução de continuidade, mesmo sendo um presidente apoiado pelo que está saindo, quem está entrando tem a sua personalidade, tem o seu caráter, tem o seu círculo de amizade, tem a sua maneira de encarar, ver e administrar e negociar as coisas. Portanto, o técnico também pode ser que não fique, é a possibilidade que tenha uma quebra nessa sequência aí, é real, mas pelo menos um palmeirense, o torcedor do Palmeiras, pôde gritar que é campeão novamente e chupa, Pascual. Bom, é verdade, né, Godói, isso que o Godói está falando, porque sai o Paulo Nobre, sai o Cuca e sai o Gabriel Jesus, só para começar, né? Bom, e a nossa enquete que está no ar, no site gazetesportiva.com, é relacionada ao técnico campeão brasileiro, o Cuca. Nós queremos saber o seguinte, você acha que o Cuca fica no Palmeiras em 2017? A informação que o Flávio Prado deu ontem no Mesa Redonda é que Cuca não ficará no Palmeiras em 2017, ponto, ele não vai ficar. A gente deu essa informação no Mesa Redonda e no site gazetesportiva.com. Por outro lado, existe uma perspectiva do Palmeiras de, numa conversa, convencer o Cuca a ficar pelo menos mais seis meses para a disputa da Libertadores América. Tomara, né, Palmeiras? Então, o Cuca, extra-oficialmente, né, em conversas a pessoas próximas, declarou que ele tem problemas na família e que ele não pretende continuar como técnico do Palmeiras, vai ficar um ano sem trabalhar. Oficialmente, até para não estragar a festa... Vai para a Itália, vai viajar... Vai ser oficialmente, para não estragar a festa, ele quer dirigir uma partida contra a Vitória e depois vai sentar com o presidente para conversar. E aí? Em conversas, né, opiniões podem mudar, posturas podem mudar, depende muito do poder, da capacidade de convencimento. Então, ele não disse não ainda ao Palmeiras, apenas manifestou o seu interesse, o seu desejo de não trabalhar, de não renovar com o Palmeiras. É, num momento de festa como esse, Godoy, não dá para ele falar que não fica, né? Dá para falar se ficar... Ele não estava para falar assim, eu vou ficar, vou conversar, me acertar e vou ficar. Só não ficarei se a diretoria não quiser. Então, se ele não está falando, está fazendo essa glicose toda aí, entendeu? Sentando em cima da glicose, é porque ele não vai ficar. Então, o voto do Orlando Cunha, lá de Turiúba, é que o Cuca não vai ficar. E não adianta pedir para o Cuca ficar. O Cuca não vai ficar. É o cenário de momento, não fica. Confusão? O que é o... Sim, sim, sim. É porque, na verdade, a gente tem as imagens... As imagens da confusão, é verdade. Porque foi triste, foi tenso também, depois do jogo. Tem essa história que, aliás, o Garrafa me confidenciou ontem, acompanhando aqui a festa na Paulista, que o próprio gerente do futebol do Palmeiras, né? Que é um profissional, estava lá gritando, chupa, imprensa de gambá. Isso, para o torcedor, faz algum sentido. Para um profissional, não faz o menor sentido. Sabe, porque isso acaba instigando o conflito, o conflito entre jornalistas e torcedores e tal. Mas aí a briga foi por uma outra razão. Torcedores que não tinham ingresso, não podiam acessar essa parte aí nas proximidades do estádio. Cheguei a conversar também com o policial militar, que estava no interior do Allianz Parque, mas estava em contato com quem estava lá fora. Então, disse que a polícia militar recebeu garrafadas, rojões, pedradas, e aí eles reagiram com bombas e tudo mais, daquilo que a gente já conhece. Tanto que durante a narração da partida, dava para ouvir lá dentro as explosões, que, ou seja, o bicho estava pegando lá fora. São algumas imagens, claro, de pessoas que se machucaram aí no confronto, mas a coisa foi feia ali nos arredores do Allianz Parque. Se a população se rebelasse contra os políticos, contra a classe política, da maneira que ela se rebela, que ela desobedece a ordem policial, o serviço policial, nós com certeza teríamos uma classe política menos corrupta, menos safada, uma classe de executivos menos corruptos, menos safados no poder executivo público desse país. Mas a população se rebela, se revolta, não obedece justamente a ordem pública, o trabalho da polícia. Esse desrespeito leva ao conflito. Seria bacana se a gente tivesse essa coragem, se a população brasileira tivesse a coragem de ir para cima desses vagabundos que estão no poder executivo, no poder legislativo, e tem vagabundo no judiciário também. Então se nós fôssemos para cima, já que o povo brasileiro, a sua maior parte é decente, nós não teríamos tanta safadeza, tanta corrupção, não é? Mas a gente acha melhor desabafar em cima da polícia. A polícia que é o policial, coitado, professor nesse país, coitado, e político safado, é autoridade, é respeitada, é admirada. Pau nesses vagabundos da política, gente. Já aqui também na Paulista, a festa foi um pouco mais tranquila, né? Não teve, não tivemos... Não, a festa de uma torcida só... Bom, a gente tem uma notícia triste, o torcedor sofreu um acidente e morreu durante a festa do título do Palmeiras. É, então, a gente está mostrando aí na festa da Paulista, que os jogadores foram para o Prio Elétrico, isso... Aqui foi tudo maravilhoso, foi tudo perfeito, um entente à gazeta... Receberam ali, foram, receberam ali camiseta... Particularmente, eu sou... Foi bem em frente aqui à gazeta, então a festa aqui foi tranquila. Particularmente, eu sou contra a festa na Paulista de time de futebol, de clube de futebol. Festa esportiva tem que ser no estádio, tem que ser no estádio, faz a festa no estádio, estava todo mundo lá, todo mundo ali perto, faz a festa no estádio. O pessoal estava animado, a hora que a gente estava indo embora, estava... É, a festa aqui em uma madrugada, né? O Jairus falou que ficou até 11h30 da manhã aqui na Paulista, será que ele ficou... Wesley Safadão estava... Ficou perdido? Olha lá que está animado. Então, aqui na Paulista não tivemos, assim, grandes ocorrências. Mas a comemoração do torcedor Leonardo Guimarães Passos, de 25 anos, infelizmente, ele caiu de um guincho lá na Barra Funda, na região da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas por volta das 10h da noite com um quadro de parada cardiorrespiratória e não resistiu. E agora a polícia está querendo entender como que ele caiu e vai solicitar as câmeras de segurança para analisar direitinho o que a polícia do Palmeiras emitiu uma nota oficial lamentando o falecimento dele. A gente também deixa aqui os nossos sentimentos à família. É, ele caiu do guincho, bateu com a cabeça no chão, houve uma... Traumatismo crâniano. Traumatismo crâniano. E aí, a caminho do hospital, houve a parada cardiorrespiratória e que culminou na morte do torcedor do Palmeiras. Veja só, o cidadão serve para comemorar, para festejar a festa. Vai comemorar, mas não tem juízo, pô, que é absurdo. Vai subir em cima do veículo que está em cima do guincho. Vai segurar no quê? Na asa do anjo da guarda? O anjo não aguentou com o peso dele e morreu. Então, morreu feliz. A família que vai sofrer. Ele não vai estar feliz da vida, morreu o time dele campeão. A família vai ficar aí sofrendo porque a perda é insubstituível, irreparável. Tá vendo? Na hora de comemorar a extravasa, tem que ter um pouquinho de juízo também. Acha que pode voar? E, Godoy, a campanha do Palmeiras foi realmente impecável, né? Não teve cartão vermelho, não teve nenhum jogador expulso. Superior em tudo. Inclusive, num detalhe muito importante, no aspecto disciplinar. Não teve jogador expulso, nem tendo um Dudu no time. Viu, Celso? Nem tendo um Dudu no time. O Dudu é igual a você, você é esquentadinho. Eu? Esquentadinho? É, esquentadinho. Meio peitudinho. Meio peitudinho. Quer arrumar confusão. Qualquer coisinha, quer dar porrada aí. Nem com o Dudu o Palmeiras teve jogador expulso. Mas aí é um mérito do Cuca. O Cuca teve um papel primordial. E, aliás, virou capitão do time. Mas essa, além de corrigir o comportamento, ainda virou o comportamento do time. O Cuca pegou firme, pegou no pé do Dudu em determinados momentos, na questão tática, na questão disciplinar. Chamou o Dudu para uma conversa e falou, meu filho, e aí, você quer ser campeão? Eu preciso de você no time, mas preciso de você jogando direito. Jogando para o time, com a cabeça no lugar. Eu preciso confiar em você. Aí ele ouviu as palavras do professor Cuca, manteve a cabeça no lugar. Teve também uma noção tática mais importante. Tanto que ele não fica lá só, perde a bola, põe a mão na cintura e fica vendo a banda passar. Ele volta, ajuda, fecha o meio, sabe? Se entrega para o time. E aí acabou premiado com a taça de capitão. O Cuca também foi um bom gestor nessa temporada. Foi, foi bom. O que você achou do Paulo Nobre erguer a taça junto com o Dudu? Eu acho que aquele é o momento do jogador, mas o Paulo Nobre também mereceu. O jogador é escambal, cara. Se sou eu, ergo sozinho. É estranho, dois. Ah, que é isso. O que ele fez, se eu sou ele, ergo sozinho. Houve uma generosidade com o Paulo Nobre que ele tem um papel primordial também. Ele organizou esse time. Tá certo. Clube. É, ele organizou o clube. Clube, organizou o time, ele organizou o clube. Renegociou o clube. É, organizou o clube. Teve a humildade de reconhecer que não dava para tocar o futebol sozinho. Foi lá buscar o Alexandre Matos, deixa o futebol para quem entende. Ele cuida da parte administrativa. Às vezes a paixão e a razão se confundem quando o assunto é trabalho. É uma administração vitoriosa dele. O rendimento do Palmeiras, acho que em 2012, isso é uma reportagem numa revista, esse final de semana, era tipo 100 milhões. Agora está em 400 milhões por ano do Palmeiras, de reais. Valorizou a marca, faturamento. Isso é reflexo. Em campo, reflexo do que aconteceu administrativamente. É só você ver o exemplo dos outros clubes, dos grandes clubes de São Paulo. Em campo, reflexo da péssima administração. E ter a capacidade de se reinventar. É bom a gente lembrar que dois anos atrás, com o próprio Paulo Nobre, o Palmeiras se salvou na última rodada, porque o Santos venceu vitória lá na Bahia. Isso, porque não teve competência de ganhar do Juvenil. E senão o Palmeiras estaria disputando a segunda divisão. Foi aí que o Paulo Nobre foi lá buscar o Alexandre Matos, fazer um trabalho de longo prazo. Era para colher o fruto nesse ano, como colheu o Campeonato Brasileiro. Mas já acabou premiado até no ano passado, quando ganhou a Copa do Brasil e que ninguém esperava que o Palmeiras pudesse ganhar. Mas também não veio da América para o Alexandre Matos, não. Ganhou porque trouxe o Cuca. Porque estava o Alexandre Matos aí e Marcelo Oliveira. Ia cair. Se fica aí. Então, Alexandre Matos, nada. Ele ou sem ele, o Palmeiras conseguiria sucesso por causa do Cuca. É, eu também acho. Se não chega o Cuca com o Alexandre Matos, chupa o Alexandre Matos, gambá. Você também tinha ido para o saco, senhor. Na briga pela vice-liderança do Brasileirão, o Flamengo levou a melhor e venceu o Santos por 2 a 0. A vitória fez o rubro negro chegar aos 70 pontos, 2 na frente do Peixe. Veja os gols. No Maracanã, Guerreiro chutou forte de pé direito e abriu o placar para o Flamengo diante do Santos. Depois do intervalo, Diego aproveitou o cruzamento na área e pegou de primeira para dar números finais ao jogo. 2 a 0, Flamengo. Não poderia ser melhor uma vitória contra o Santos, uma das melhores equipes do Brasil. Uma atuação convincente, segura. Retornar aí à vice-liderança. Então, é realmente um dia especial. Nós estamos muito felizes. A vitória não estava aparecendo, mas nunca faltou dedicação, vontade, ambição. Sabemos que era um jogo dificílimo contra o Flamengo aqui. Eles têm uma grande equipe, apesar de não vir de bons resultados no Rio, mas vinham fazendo bons jogos. Não conseguimos repetir as nossas boas atuações. Mas o que importa é que estamos de volta a Libertadores da América. Eu já tenho três, vou para a minha quarta temporada aqui no Santos. Sei como a torcida é apaixonada por essa competição. Ela, na Vila Belmiro, é realmente diferente da forma que encara a Libertadores. Então, a gente vai descansar, tentar acabar na segunda posição ainda do Campeonato Brasileiro e depois voltar nossas atenções para essa competição. Ah, Godoy, perdeu do Flamengo, não jogou bem, mas ainda assim o Santos merece toda a reverência para essa fase final de Campeonato Brasileiro. Ninguém dava nada para o Santos e foi vencendo, depois que venceu o Palmeiras, vencendo um jogo atrás do outro, perdeu um tropeçozinho mais, sabe? Não podia ter perdido do jeito que perdeu para o Flamengo, não. Perdeu sem jogar nada. Era um time muito apático. Não sei se talvez pela condição da situação do Palmeiras, mas o Santos ontem decepcionou. Teria que ter mostrado um pouco mais, porque vale o vice-campeonato e vale uma diferença importante em valores da premiação. Claro. É que o Santos estava, sabe aquele corredor que está aí atrás, atrás do cara, atrás do cara, encosta no cara e continua? Dá uma rasteira no cara. É, mas não dá uma rasteira. Faltou um passo para dar rasteira. Pisa no cadarço. Faltou um passo, aí acabou... Pisa no cadarço, desamar. Aí sente um pouco o baque, mas ainda assim, eu acho que por tudo que aconteceu, pelos jogadores que foram embora, sabe? Ninguém... Quem ia apostar que o Santos ia brigar pelo título até duas rodadas para terminar o campeonato? Pois é, ninguém imaginava isso. Se falava em Corinthians, se falava em Grêmio, se falava em Flamengo... E perdendo pontos... Atlético Mineiro. ...importantíssimos para times rebaixados. Pois é, Figueirense... Rebaixados, América. América, né? Justamente nos... Inter. Bom, daqui a pouquinho os campeões brasileiros de 2016 terão um jantar comemorativo aqui em São Paulo. E lá no local do evento está o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Onde será que... Boa noite, Michele. Nós estamos aqui numa casa de shows na zona oeste da cidade de São Paulo, bem próximo inclusive do Allianz Parque, palco da grande festa palmeirense ontem, o Palmeiras por merecimento conquistando o título de campeão brasileiro com antecipação de uma rodada. Palmeiras volta a campo no próximo final de semana em Salvador contra o Vitória. E essa partida, ela não vale mais para o Palmeiras, não é? Palmeiras já é o campeão de fato e de direito, mas para o campeonato ela tem um peso, sim, muito grande porque o Internacional briga com o Vitória e com o esporte diretamente pelo rebaixamento. Então o resultado de Palmeiras e esporte tem um peso, sim, para o campeonato brasileiro. Mas às 20 horas está programado um jantar de toda a comissão técnica, jogadores, diretoria e alguns conselheiros e convidados do clube aqui nessa casa noturna da cidade de São Paulo, na zona oeste, para a comemoração do título brasileiro de 2016. É claro que ainda não há movimentação por aqui, a casa ainda está fechada, mas às 20 horas está confirmado este evento. Vale lembrar sobre o Palmeiras. O momento é de festa, mas vale lembrar que a diretoria já se movimenta através do seu novo presidente, o Maurício Gagliotti, e também o presidente atual do Palmeiras, o Paulo Nobre, no sentido de já começar a montagem para o próximo ano. Prioridades neste momento. E não é o Cuca a prioridade, não. A prioridade é renovar o contrato do Alexandre Matos, que termina ao final desta temporada. Então teremos aí em breve uma reunião da presidência do clube com o Alexandre Matos para saber se o Alexandre continua no projeto Palmeiras. É bem provável, as partes têm o interesse para o acordo, mas ainda carece de conversas e de reuniões para que as partes cheguem a um acordo. A partir daí, e já na próxima semana, depois da partida entre Palmeiras e Vitória, a situação do Cuca pode ser definida. O que o Godói falou, o que o Esboril trouxe de informação ontem, nós também no Mesa Redonda, é taxativo, né? Nesse momento a posição é concreta. Cuca não permanece para 2017. Vou fazer um rápido resumo, o porquê temos já essa certeza e quase essa confirmação. O Alexandre Matos, quando convenceu o Cuca a dirigir o Palmeiras nesse ano, ele foi até Curitiba, conversou com o Cuca, o Cuca tinha voltado do futebol chinês, estava totalmente atento à situação da sua família, ao convívio familiar. O Cuca não queria trabalhar esse ano e o Alexandre Matos o convenceu com o seguinte argumento, você ainda não tem o título de campeão brasileiro, vou montar um time para você ser campeão brasileiro. E ao término da temporada 2016, você está liberado. A partir daí, o Cuca aceitou a proposta do Palmeiras. Então já veio para o Palmeiras sabendo que ele não ficaria para o próximo ano. O Cuca tem um problema familiar a resolver. Além de querer o convívio da família, porque ficou todo esse tempo no futebol chinês, ele tem um problema particular ao qual eu tenho conhecimento e não cabe a mim aqui revelar, porque é um problema particular do técnico do Palmeiras, então o Cuca quer se dedicar à família na próxima temporada e fazer alguns cursos no exterior. Mas claro, terminado o campeonato, a diretoria do Palmeiras fará sim uma investida na tentativa de convencer o Cuca a ficar pelo menos até o final da Copa Libertadores da América. E isso significaria um contrato pelo menos por um ano, porque a Libertadores acabou estendendo o seu prazo. Mas tudo isso será definido somente na próxima semana. Mas a posição desse momento é que Cuca não permanece. E aí a diretoria não é oficial, mas já começa a trabalhar alguns nomes. Os nomes dos jovens que estão sempre na pauta aí, o Eduardo Batista da Ponte Preta e o Roger, que fez um trabalho bom, regular para bom no Grêmio, são nomes comentados. Comentou-se também tudo ainda no campo da especulação, até porque o Cuca ainda é o técnico do Palmeiras. E existe sim um desejo que ele fique para a próxima temporada. Adri Vanderlei Luxemburgo, acreditem, porque o Palmeiras com o time forte poderia recorrer quem? Enfim, tudo é possível. Mas temos que aguardar o que vai acontecer depois de uma conversa da diretoria do Palmeiras com o Cuca, que dificilmente permanece para a próxima temporada. Vocês já estão percebendo aqui ao fundo, né? Os portões já estão sendo abertos dessa casa noturna e por volta das 20 horas nós teremos então a festa mais do que merecida dos campeões brasileiros bem perto do Allianz Parque. Ou seja, o Vitória vai pegar um Palmeiras, Michele, com muitas comemorações seguidas. O Internacional está seriamente ameaçado pelo rebaixamento e preocupado. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Os jogadores têm mais é que comemorarem mesmo, viu Michele? Valeu, Osmar Garrafa. Muito obrigada por todas as informações ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. E olha, um dos destaques do Palmeiras, o atacante Gabriel Jesus se despediu do Allianz Parque ontem contra a Chapecoense e ele já está projetando o futuro na Inglaterra. Essa notícia é destaque de hoje no site gazetesportiva.com. Depois de conquistar o segundo título em dois anos no Verdão, o atacante disse ao site do Manchester City, seu novo clube, que no Palmeiras ele pegou o hábito de ganhar títulos. Hábito de ganhar títulos e que espera comemorar muitos outros no futuro. Depois do jogo, ainda no gramado, o jogador pegou o microfone do estádio e deu um recado emocionado para a torcida do Palmeiras. Ele disse, eu só peço uma coisa, espero que vocês nunca se esqueçam de mim, porque eu nunca vou esquecer vocês. Ai, me arrepiou, bonito. Gabriel Jesus vai se dar bem no futebol inglês, Teos Cardoso e Godói. Acho que sim. O Gabriel Jesus, ele não é daqueles jogadores assim, como posso colocar? Não é como o Neymar, por exemplo, ter um brilho extraordinário. Mas ele é acima da média, tem muita personalidade, é útil também taticamente, é um bom finalizador. E essa conquista do Gabriel Jesus, ela tem um outro elemento que eu acho muito importante, Godói. Quebra um pouco essa história de que o jogador que foi vendido, ah, vai fazer corpo mole porque ele vai jogar no exterior e não vai mais suar a camisa. Teve até um período de baixa, é verdade, caiu um pouquinho a produção dele, mas ele foi bem na seleção e se recuperou o Palmeiras marcando o gol. E ele foi útil, sabe? Foi útil, foi presente, foi digno, jogou bem. Então, eu acho que essa despedida não poderia ter acontecido da melhor maneira. O Gabriel Jesus do Palmeiras fracassa na Inglaterra. O Gabriel Jesus da seleção brasileira vence na Inglaterra. Gabriel Fernando de Jesus. Aliás, tem uma reportagem incrível sobre o Gabriel Jesus, sobre o Jardim Peri, lá no site Gazeta Esportiva.com, feita pelo repórter Eduardo Giroto, um texto maravilhoso, conta tudo, né? Fala o Pepe Guardiola, tá apostando muito nele, tanto que pagou 32 milhões de euros nesse menino, fala que ele é um goleador. Então, leiam lá a reportagem sobre o Gabriel Jesus, site Gazeta Esportiva.com. Um gol do atacante Gilberto, aos 45 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do São Paulo diante do Atlético Mineiro, na Arena Independência, por 2x1. O resultado colocou o Tricolor na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. No Independência, Yuri aproveitou o cruzamento de Carlos Eduardo e fez Atlético Mineiro 1, São Paulo 0. Ainda antes do intervalo, Maicon cobrou falta com extrema categoria e empatou a partida. Já aos 45 minutos do segundo tempo, Gilberto completou o passe de Robson e virou o jogo para o time visitante. 2x1 São Paulo, placar final. Todos os times que eu cheguei, que eu fui no começo da temporada, eu fui bem. E no São Paulo, cheguei no meio da temporada e não consegui, nas primeiras partidas, fazer gols. E agora, estou fazendo um primeiro. Eu espero que seja o primeiro de muitos e vou trabalhar forte para isso. Que essa vibração, que esse amor, que essa dedicação de hoje, que essa equipe jogou como uma equipe, jogou como um clube, uma equipe grande, que a gente leve esse bom, essa boa vibração para o ano que vem. O Corinthians bem que tentou, mas não foi além de um empate com o Atlético Paranaense em 0x0. O resultado fez o timão terminar a rodada na sétima posição e fora da zona de classificação para a Libertadores, com 55 pontos, um atrás da equipe paranaense e do Botafogo. Veja como foi o jogo na reportagem de Alexandre Silvestre. Uma final de campeonato para Corinthians e Atlético Paranaense na noite de sábado. Em jogo, não o título, mas a vaga na pré-Libertadores. Antes da bola rolar, eis o quadro. Furacão no G6, um pontinho à frente do timão, o sétimo na tabela. Apesar do caráter decisivo, a Arena de Itaquera não lota. 25 mil torcedores marcam presença. O presidente do Alvinegro não está no imponente e polêmico estádio da Zona Leste. Pressionado em dose tripla por questões políticas, administrativas e de saúde, Roberto de Andrade se recupera num hospital no lado oposto da cidade. Enquanto isso, no reduto corintiano, o dono da casa ataca. Vai com tudo em busca do gol. Aos 37, é o travessão que quase despenca na pancada de Rodriguinho. Cadê aquele pezinho salvador? No reinício, uma notícia animadora vem do Rio de Janeiro. O empate do Botafogo com a Ponte Preta mantém o Corinthians na briga, mesmo com derrota. Com vitória, então. Fagner cruza, Christian emenda. O Everton faz o que pode. E Marloni no rebote também. No contra-ataque, Marloni arranca, encontra Rodriguinho e Christian erra o alvo. Oswaldo de Oliveira apela pro tudo ou nada. Mexe na frente, coloca Luca, Gustavo. Mas é João Pedro quem leva perigo. Que susto, hein, Walter? O tempo se esgota e fecha. Thiago Heleno mostra as travas. Na sequência, arremate pra fora. Peitadas. E fim de papo. Há dois jogos de terminar, o Atlético jogou pra uma situação que ele criou o ano inteiro. Time muito organizado. Então veio pra se defender, pra manter a vantagem de um ponto. Acabou conseguindo. Mas eu acho que o time mereceu fazer o gol, mereceu vencer a partida. Infelizmente não conseguimos. E assim o Corinthians vai caminhando pra assistir a Libertadores pela televisão. Acho muito difícil que consiga vencer o Cruzeiro e que o Atlético e o Botafogo tropecem na última rodada. Até existe essa rivalidade pessoal, né, do Mano Menezes com a administração atual do Corinthians, o presidente Roberto. Então acho que o Mano vai fazer com que a sua equipe se empenhe muito pra não deixar o Corinthians se classificar. Mas nenhum drama. Reflexo da péssima administração, das péssimas decisões tomadas pela diretoria atualmente. É bom sempre lembrar que o Mano Menezes estava disponível no mercado. Questionado, quando o Tite foi pra seleção, questionado o Roberto de Andrade sobre o Mano. Não, não me fale sobre esse nome, eu não gosto dele, é algo parecido. Não, mas só foi o Roberto substituir o Gobi que o Mano foi embora. Foi embora no contrato, era durante o mandato do Gobi. É isso aí. Show! Mais cinco jogos movimentaram a penúltima rodada do Brasileirão que vai ter nesta noite o confronto entre Coritiba e Vitória às 8 horas no Couto Pereira. Destaque pra goleada do Santa Cruz no time reserva do Grêmio. Veja os gols. Botafogo e Ponte Preta se enfrentaram no estádio Luso-Brasileiro e ficaram no empate por 1 a 1. Sassá marcou para os cariocas e William Potker deixou tudo igual para Macaca. Final 1 a 1. Empate também para América Mineiro e Esporte. Rodney Wallace abriu o placar para o Leão no primeiro tempo. No segundo, Danilo Barcelos e Michael viraram a partida para o time da casa. A vitória parcial se estendeu até os 34 minutos, quando Ronaldo Alves decretou a igualdade na Arena Independência. 2 a 2. O Internacional venceu o Cruzeiro e ainda sonha com a permanência na Série A no ano que vem. Valdívia fez tudo certo e finalizou a jogada com um belo chute. Golaço que deu a vitória ao Inter por 1 a 0. Jogando em casa, o Figueirense bateu o Fluminense pelo placar mínimo. Marquinhos de cabeça marcou aos 18 do primeiro tempo e garantiu os 3 pontos. 1 a 0. O Santa Cruz enfrentou o time reserva do Grêmio e conseguiu uma grande vitória. Isso porque até os 15 minutos da segunda etapa, o jogo estava empatado em 1 a 1. Léo Moura fez o dele e colocou a equipe pernambucana na frente. E nos últimos 5 minutos da partida, o Santinha decidiu fazer mais 3. Roberto fez de falta. Grafite, que já havia feito o primeiro do jogo, marcou mais 1. E Arthur fechou a conta no Arruda. Santa Cruz 5, Grêmio 1. O Campeonato Brasileiro da Série B acabou. Atlético Uniense, Havaí, Vasco e Bahia garantiram acesso para o Brasileirão do ano que vem. Sampaio Correia, Bragantino, Tupi e Joinville foram rebaixados para a Série C. O CRB venceu o Luverdense em Maceió por 3 a 0. O Joinville fez 4 a 2 no Vila Nova na Arena Joinville. Veja os gols dos outros jogos. O Paraná recebeu o Tupi e terminou a Série B com uma derrota diante do torcedor em Curitiba. Rodrigo Lobão e Marcos Terrato fizeram os gols da vitória da equipe mineira por 2 a 0. O mesmo aconteceu com o Pais Sandu. A equipe recebeu o Criciúma e perdeu o jogo de virada pelo placar de 2 a 1. E Alson Acosta e Alex Maranhão garantiram a vitória do time catarinense. 2 a 1 e só. Já rebaixado, o Bragantino perdeu em casa para o Londrina. Marcelinho, aos 36 do segundo tempo, fez para o Tubarão. 1 a 0 placar final. Havaí e Brasil de Pelotas ficaram no empate em Florianópolis. Ramon marcou para o time gaúcho. E Rômulo deixou tudo igual 12 minutos depois. 1 a 1 e fim de papo. O Atlético Goianiense recebeu o Bahia. Venceu o jogo por 2 a 1. Terminou o campeonato com uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo colocado. E por pouco, não tira o próprio Bahia da Série A em 2017. Sorte do time da Boa Terra foi que o Náutico perdeu em casa para o Oeste. E se despediu das chances de jogar na primeira divisão novamente. Por outro lado, a equipe paulista escapou do rebaixamento com a vitória. E por fim, o Vasco conseguiu os 3 pontos contra o Ceará no Maracanã e decretou o retorno à primeira divisão em 2017. Com dois gols de Tales no início do segundo tempo, o Vasco virou um jogo difícil e confirmou o acesso tão esperado. Final 2 a 1. No próximo domingo, o Mesa Redonda Debate trará uma entrevista exclusiva e inédita. Sabe com quem? Técnico da Seleção Brasileira, Tite. Durante a semana, você vai ver no Gazeta Esportiva alguns trechos da conversa do comandante do time Canarinho com o repórter Osmar Garrafa. O treinador que faturou o Brasileirão em 2015 falou sobre o Palmeiras, campeão em 2016. O Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje? É o time que merece porque ele manteve, não regularidade como ser uma equipe regular. Mas ele teve um parâmetro de atuação. Tu disse assim, entre 6 e 9, qual o time que teve o nível de atuação sempre nessa mágica? É o Palmeiras. E o Campeonato Brasileiro se ganha sim. Se ganha vendendo atleta, mas não se entregando, como é o Gabriel Jesus, e mantendo todo o grupo de trabalho. É um mérito de uma direção. É uma comissão técnica de alto nível, o Cuca e os profissionais. É com uma staff de trabalho. É com um grupo de atleta competindo, tendo dois ou três, às vezes, em cada posição do mais alto nível. Porque se tu não estiver bem, o outro vai estar. É uma torcida abraçando nos momentos difíceis, nos momentos bons e passando. E o Palmeiras, esse ano, ele está conseguindo. Ao contrário de outras equipes que estão oscilando mais nesse aspecto. Vai ser legal. Vai ser legal você ouvir o Tite batendo esse papo. Um momento muito bom do Tite, profissional, à frente da nossa seleção brasileira. E falando de um clube, um clube campeão brasileiro, onde ele foi escurraçado, vergonhosamente escurraçado por um bando de canalhas que se prestam a isso. Vai ser bacana, então. Não perca o Tite na mesa redonda. É, grande. Ali ele não é no mesa redonda, ali ele está no banco retangular. É, ali ele está no banco. Vamos falar do Coringão? Que vai ter a semana inteirinha para se preparar para enfrentar o Cruzeiro, num jogo que pode garantir uma vaga do Timão na Libertadores. Será? O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a segunda-feira do Coringão. O treino do Corinthians, na tarde desta segunda-feira, durou apenas alguns minutos. O que rolou mesmo foi mais um aquecimento, porque quando a atividade ia começar para valer, caiu uma baita de uma chuva por aqui e a atividade acabou sendo cancelada. Os jogadores voltaram para o vestiário. Por isso, o Walter veio mais cedo conversar com a gente, veio até a sala de imprensa para participar da entrevista coletiva e lamentou o resultado do Corinthians no último sábado, do empate contra o Atlético Paranaense em 0x0 na Arena de Itaquera. Lamentou não só pelo fato do Atlético Paranaense é adversário direto na briga pelo G6, mas também pelo fato do Botafogo ter empatado com a Ponte Preta. É difícil, porque a gente foi sabendo até do resultado no intervalo, e a gente sabia que precisava de um pouquinho a mais, um pouquinho mais de tranquilidade no segundo tempo para poder fazer essa bola entrar. Mas a gente fez de tudo no jogo, a gente trabalhou bem, se vê os números nossos, foi muito acima do Atlético Paranaense em finalizações, roubadas de bola. Para conseguir a classificação para Libertadores, o Corinthians vai depender de outros resultados. Precisa vencer o Cruzeiro no Mineirão e torcer por um tropeço ou do Botafogo ou do Atlético Paranaense. Mas uma coisa é certa, o fato do Corinthians ter sido eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil é um fator a mais de motivação. Até no jogo quando a gente saiu de lá, a gente ficou bem triste, porque a gente estava com o jogo na mão. E a gente falou que a gente ia voltar lá na última partida e poder vencer esse jogo, para tirar esse resultado negativo que trouxe aquele dia na partida. Esta é a última semana da temporada, últimos dias para o Corinthians tentar salvar o ano. E só vai conseguir isso se conquistar a vaga para a Copa Libertadores da América. Caso contrário, o goleiro Walter já sabe o que vai acontecer. Se a gente acabar o jogo e não estiver classificado, a gente sabe que vai vir bastante pedrada em cima da gente. Até pelo ano, que foi muito conturbado. Isso dá uma, a gente classificando, dá uma baixada na poeira. Começar o ano de novo, ano que vem, com outra pegada, outros trabalhos, não sei. Alguma coisa que possa nos ajudar e manter sempre o mesmo nível em todos os jogos. Porém acreditar que o goleiro vai ser capaz de vencer o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Tem que vencer, torcer para um tropeço do Botafogo do Atlético Paranaense, ou, claro, torcer para o Atlético Mineiro fazer uma virada incrível em Porto Alegre. E tem G7, quem sabe no G7. Ô Guilherme Souza, corintiano Guilherme Souza, você acredita que o seu time, o seu time, o Corinthians, mereça se classificar para a Libertadores? Tá certo. Bom, vamos para o resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Você acha que o Cuca fica no Palmeiras em 2017? Até o povo já está falando. Não, 59% dos votos. Ih, você está fazendo pegadinha? Levanta, mulher. Levanta aí, você. Levanta, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos trabalhar. Deixa o Rodolfo Gamberini trabalhar um pouco também. Tchau. Fique com Deus, ainda dá tempo, hein? Amém. E começa a rezar, hein, corintiano. Nos vemos no Jornal da Gazeta. Até já.